E nós voltamos a falar sobre a suspensão da vacinação das grávidas com comorbidades com a vacina do laboratório AstraZeneca. E eu converso agora com o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Boa tarde, doutor Jean. Muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cultura. É um prazer poder estar conversando com todos. Muito obrigada. Doutor, a recomendação da Anvisa é a suspensão imediata da vacinação das grávidas com comorbidade. O que se sabe até agora sobre o caso que está sendo investigado, sobre a morte de uma grávida no Rio de Janeiro? Há também a investigação, e aí eu te pergunto em que fase está essa investigação, de uma outra grávida na Bahia. E qual é a recomendação para as mulheres que já se vacinaram, as gestantes que já tomaram a vacina anteriormente? Joyce, o que nós temos feito em São Paulo agora, frente a essa determinação dada, é que temporariamente, e nós queremos que seja um período bastante curto, a vacinação das mulheres grávidas com comorbidade seja interrompida. Para que nós possamos não apenas ter um entendimento maior, do ponto de vista técnico, tanto pela Anvisa quanto pelo próprio Ministério da Saúde, para que nos norteie e, ao mesmo tempo, nos forneça mais doses das outras vacinas, para que nós possamos proteger esse grupo, que é um grupo que merece todo o nosso empenho e atenção, uma vez que a grávida, por si só, ela baixa a sua imunidade em decorrência da gravidez e ela já tem risco de fazer forma grávida. Quando é uma grávida que já também tem as comorbidades, diabetes, problema no coração, no pulmão, maior o risco, tanto de comprometimento mais grave, inclusive de morte, para ela e para o bebezinho. Então, dessa forma, nós estamos aguardando essas normativas para podermos redesenhar e realinhar o plano de vacinação para esse grupo específico. Lembrando que os outros grupos, inclusive aquelas mulheres puérperas, aquelas que deram à luz nos últimos 45 dias, continua, inclusive, com a própria AstraZeneca. Nós temos um grupo aqui, Joyce, baseado numa das perguntas que você fez, que eram pacientes que receberam a vacina da AstraZeneca em outras condições, por estarem na linha de frente, sejam como área da saúde ou da segurança pública, algumas não fizeram a referência de estarem grávidas, outras sequer sabiam que estavam grávidas e elas foram acompanhadas por uma farmacovigilância que nós temos aqui dentro do Estado. E tanto a mamãe quanto o bebê não tiveram nenhum problema. Isso mostra que realmente o que aconteceu no Rio de Janeiro foi algo absolutamente pontual, mas por se tratar de um evento adverso grave, merece uma análise muito maior. E unidades de saúde que tiverem doses de outros fabricantes podem continuar com a vacinação de gestantes e há unidades com doses de outros fabricantes ainda para oferta? Nós temos que lembrar que, nesse momento, vacinação de mulheres grávidas está temporariamente suspensa para qualquer uma das doses. Para qualquer um dos tipos de vacina, seja do Butantan, seja da Pfizer, até porque nós queremos proteger as mulheres grávidas de uma forma uniforme, assim como pleiteia o próprio Sistema Único de Saúde na proteção de todas as mulheres grávidas. Então, baseado nisso, nós estamos avaliando o que estrategicamente fazer. Porque, por exemplo, utilizar a vacina da Pfizer, ela não vai por uma questão tanto de logística, de acondicionamento em temperaturas mais baixas, ela acaba sendo comprometida na sua distribuição para todo o estado, e sim apenas grandes municípios, principalmente o município de São Paulo, que é aquele que tem toda essa estrutura local. E, por outro lado, nós não temos ainda o quantitativo que seria o ideal para nós termos para vacinas do Butantan. Então, dessa forma, nós estamos aguardando as definições, aguardando as novas grades de vacina para que possamos avançar de forma segura nesse grupo em questão. Secretário Jean Gorenstein, muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa tarde, até a próxima.